Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo. Bom, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Aqui é Lúcio Lara Raposo. E hoje, gente, eu estou aqui com um chaxim. Olha só. E eu vou plantar neste chaxim a melancia. Essa planta linda que eu comprei. Fiz o vídeo de comprinhas. Olha que linda. Olha o tamanho da folha, gente. Olha aqui. Olha aqui o tamanho da folha, né? Linda, né? Gente, aqui está um solzinho gostoso. Aqui em Minas Gerais já começou o frio. Mas o frio está mais à noite, tá? Porque a tarde esquenta bem. Bom, como que eu vou plantar ela, gente? Eu vou aproveitar essa terra que está aqui dentro, tá? E vou misturar um pouquinho de terra vegetal, tá? É terra adubada que você compra na floricultura. É uma terra vegetal misturada com uma terra adubada. E para finalizar, nós vamos usar o 20-20-20. Eu coloquei aqui, gente, nesse garrafão de 3 litros. Porque depois eu vou regar algumas outras plantas para aproveitar, viu? Então, vamos plantar, gente? Aqui, ó. Está super fofa a terra, né? Então, vai dar para tirar ela muito bem. Eu só vou, gente, tirar um pouquinho aqui do excesso. Ó, deixa eu pôr aqui para vocês verem, ó. Vou tirar um pouco aqui do excesso. Porque a boca do chachinho é menor do que esse vasinho aqui, tá? Ó, então a gente tira um pouco do excesso de terra, né? Ó, a gente pode tirar bastante. Não tem problema, ó. Tirei bastante, ó. Olha aqui como que ficou a beiradinha aqui, ó, né? E aí, tem até uma folhinha feia aqui. Eu vou tirar ela. Gente, a folhinha, será que brota? Será que eu consigo fazer uma muda de folhinha? Eu vou tentar. Quem souber aí, gente, me fala, tá? Eu vou pegar um pouco dessa terrinha boa aqui. Vou misturar nessa, tá? Vocês estão vendo, né? Antes de plantar. Porque a terra que está planta, a terra está boa, né, gente? Eu não vou desperdiçar essa terra aqui, não, tá? Então, a gente mistura um pouco de terra adubada. Pra dar uma fortalecida, né? Gente, se vocês puderem tampar, colar com plástico, porque faz bagunça, né? Aqui eu não importo. Depois eu limpo e pronto. Bom, agora a gente vai colocar um pouquinho aqui, ó. Tem um buraco aqui no chachinho. Eu esqueci desse detalhe, gente. Vou pegar umas pedrinhas aqui. Eu peguei aqui, gente, um pouquinho de argila expandida. Ai, tá só indo, gente. Deixa eu pegar uma maior. Olha só, até a grande está passando aqui no buraco. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, gente. Porque senão a terra vai passando toda, né? Pronto. Coloquei. Agora eu vou colocar um pouquinho de terra pra tampar. E já vou vir com a nossa lindeza aqui, que é essa melancia. Agora, a gente vai colocar a terra. Será que ela vai gostar daqui? O que vocês acham? Eu acho que vai, né, gente? Gente, ó. Tá? Ó. Bom, coloquei, tá? Não vou colocar muito, ainda sobrou terra. Porque como o chachinho é menor, né? À medida que ela for evoluindo, gente, eu vou transferindo ela pra outro vaso. Tá bom? Então, hoje ela vai ficar aqui nesse chachinho aqui. Olha que linda que ela tá. E agora, pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho da nossa água com 20-20-20. Então, a gente rega um pouco. Vocês viram que ela estava seca, né? Justamente porque agora eu ia fazer essa rega nela aqui com 20-20-20, tá? Essa folhinha aqui eu vou plantar e vou ver se vai sair muda. Se sair muda, eu mostro pra vocês. Quem souber como fazer muda da melancia, me falem aqui nos recadinhos, tá? Eu vou adorar saber, tá, gente? Bom, agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou fazer uma rega em algumas plantinhas, tá? Pra finalizar o vídeo e mostro pra vocês. Então, não saiam daí. Fiquem aí comigo pra vocês verem o regão das minhas plantinhas. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Uma dica que eu vou dar pra vocês agora. Quando vocês estiverem fazendo a rega das suas plantinhas, passam assim, ó, bem fininho, como se estivessem caindo uma chuva na sua planta, tá? Não vai com força jogando água, gente, com força na planta, não. É assim, ó, como se fosse uma chuva caindo, tá? Sem a planta sentir, né? Porque às vezes você pega a mangueira, a mangueira tem a pressão muito alta. Então, você vai... E aí o que acontece? A planta até sente. Então, faz assim, vai bem de levinho, jogando a água com bastante carinho. Ó, faz assim, ó, bem de levinho, gente, ó. Deixa a água cair bem gostoso na planta, tá? Chego aqui na parte das orquídeas, olha só, eu jogo a água nas orquídeas, em todas as plantas juntas, tá? Eu não tô jogando, é... Regando orquídea por orquídea, não, gente. Eu faço assim, ó, ó. Aqui, ó, tem uma orquídea, né? Ó, eu jogo a água nas flores, tá? As flores eu evito jogar água. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal